Ai, 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 eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama